Presidente da CE depõe na CPI da Energia Elétrica na Assembleia Legislativa. Lixo produzido durante a Copa do Mundo em Porto Alegre vai ser transformado em gás natural. Prefeitura da capital faz avaliação. Já está no ar. Boa noite. O presidente da CE despôs hoje na 13ª reunião da CPI da Energia Elétrica na Assembleia Legislativa. Já foram ouvidos representantes da Rio Grande Energia, a ES Sul e também as agências reguladoras. O diretor-presidente da CE apresentou o trabalho desenvolvido pela empresa nos últimos sete anos. Entre 2007 e 2014, o investimento da estatal foi de R$ 1,3 bilhão. Já entre os impactos da privatização está a redução de dois terços da receita, o que resulta na transferência de R$ 2,1 bilhão ao Estado. Nós temos aqui o que foi o resultado. Sem contar que nesse período toda a companhia teve que ir a mercado contratar financiamentos a juros extremamente abusivos que não estão nem computados nessa ponta. São aproximadamente 4 bilhões de pessoas beneficiadas. Temos aí a nossa participação no mercado é 34%. Liderados pelo deputado Lucas Redecker, os trabalhos da comissão de inquérito atuam desde 17 de março, após constatação do aumento de problemas no abastecimento de energia elétrica no Estado. Os dados foram levantados através de pesquisa realizada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Quando houve a privatização aqui da energia elétrica no Rio Grande do Sul, aquela privatização foi uma festa para as empresas privadas, né? Porque toda a conta, todo o passivo, todos os aposentados, todas as dívidas ficaram com a CE. Então a CE, de lá para cá, vem sofrendo muito para se recuperar, mas vem se recuperando. Nós temos alguns momentos que são mais delicados em relação ao tempo e ao clima, mas isso não justifica que deixe o Estado muitos dias e grande parte sem energia elétrica e com cortes frequentes. Porque a CPI quer investigar o porquê há a condição de investimentos divulgado pela companhia e isso não retorna no dia a dia do consumidor. A Prefeitura da capital considerou satisfatório o esquema de transporte e circulação montado ontem para o jogo entre a França e Honduras pela Copa do Mundo, apesar de algumas reclamações de comerciantes e moradores da região. A EPTC avaliou como positivas as ações de trânsito realizadas no primeiro jogo da Copa do Mundo no estádio Beira Rio. No chamado Território da Copa, que compreende as avenidas Borges de Medeiros, Padre Cacique e Edivaldo Pereira Paiva, foi priorizado o acesso dos torcedores a pé com o bloqueio de trânsito de veículos nas três avenidas. O bloqueio no trânsito atingiu diretamente os moradores e comerciantes das áreas próximas ao estádio. O pessoal só entrou aqui com o ingresso na mão e não pôde passar do lado de cada pista. Então, ao lado do Beira Rio, o pessoal teve toda aquela fila ali, e foi colocado fitas ali no meio da avenida e impossibilitou da nossa venda. A gente estava preparado, assim como se fosse um jogo normal do Beira Rio, do Inter, mas realmente não foi. A única coisa que eu achei ruim foi não deixarem a gente acessar o parque, porque isso é um hábito que nós temos aqui e achei assim que nada a ver, né? Nós estávamos sem nada de coisas que pudessem oferecer perigo, não podíamos atravessar e fazer uso do nosso direito de passear no parque. Passado o primeiro jogo, a preocupação agora é com a partida de quarta-feira entre Austrália e Holanda no estádio Beira Rio. Como o jogo começa a uma da tarde, o bloqueio no trânsito será antecipado para sete da manhã. É importante que a população saiba que ela precisa se planejar, né? Quem tiver algum acesso na área do centro histórico, tem aqueles três locais de acesso e de saída, que é Mauá, Júlio de Castilhos, Duque de Caxias e Loureiro da Silva. E a movimentação ontem começou cedo nos arredoares do estádio Beira Rio. Torcedores de várias partes do mundo tomaram conta da região para assistir a vitória da França por 3 a 0. O Tempo Bom ajudou em Porto Alegre o primeiro dia do jogo da Copa do Mundo no estádio Beira Rio. Nas proximidades do estádio, um esquema especial de trânsito e segurança foi montado para facilitar o acesso dos torcedores. Vamos ganhar 2 a 0. Gol de Costly e Benstown. Honduras, todo o coração. Quem não comprou o ingresso, procurou alternativas para acompanhar França e Honduras, mesmo de longe. O Morro Santa Tereza recebeu jornalistas estrangeiros, como este repórter da televisão francesa e torcedores locais. Eu quero observar daqui de cima como é que vai ser o jogo, entendeu? Daí eu trouxe o primeiro também, é a primeira vez que ele vem aqui o neném. Todo brasileiro tem futebol no coração, tem futebol na veia. Então é muito importante para nós mostrar para os nossos filhos também. Mas a maior concentração de pessoas foi no espaço da FanFest, na Orla do Guaíba. Grande parte da população não tem condições de comprar o ingresso para estar lá. Mas isso, essa integração já é fantástica, é o que nós precisamos. Vem prejudicar essa linda festa, aproveitar também que a Copa do Mundo não é sempre o que acontece no Brasil. Até agora estamos sofrendo um pouco, a França tem um bom equipe, e estamos esperando que a seleção nacional tenha um bom papel. Bem organizado, com bastante segurança, e com bastante torcedores estrangeiros também. E quem fez a festa foram os estudantes franceses, reunidos no chalé da Praça 15, carinhosamente apelidado de Maison Blanc, a Casa Azul. Eles participam de um programa de intercâmbio em Porto Alegre, e comemoraram a vitória da França por 3 a 0. E a vitória francesa sobre Honduras registrou um feito histórico. Pela primeira vez, a tecnologia foi utilizada para validar um gol, e o gol contra do arqueiro hondurenho. E o presidente de Honduras visitou hoje o governador Tarso Genro. No encontro, eles debateram temas como energias renováveis e agricultura. Aproveitando a visita a Porto Alegre para o jogo entre Honduras e França, o presidente hondurenho, Juan Hernández, fez uma visita de cortesia hoje ao governador Tarso Genro. Foi discutida uma possível abertura de negócios entre o Rio Grande do Sul e a nação caribenha na área dos combustíveis renováveis. Vocês são líderes, não somente na América, eu diria no mundo, no que é a utilização de biocombustíveis. Há empresários de Rio Grande do Sul que já estão estabelecidos em Honduras. Hemos venido conversando com eles, já estão investindo em geração de energia usando como fonte o água, mas também agora estamos falando de usar soia, granola e outros produtos para o biocombustível. Nós temos muita palma saitera de origem africano, mas que agora são variedades hondureñas que também têm um grande potencial. Hemos falado também de toda a parte industrial que vocês vêm desenvolvendo. E é um Estado que tem a sua própria política em como vai avançar nessa matéria. A nossa experiência com pequenas centrais elétricas, com energia solar, com energia eólica é uma experiência que hoje serve de exemplo para todo mundo e os nossos empresários hoje estão adquirindo espaços cada vez maiores no cenário internacional e a presença do presidente de Honduras aqui é um exemplo concreto disso. No ano passado, Honduras importou cerca de 12 milhões de dólares em produtos gaúchos, sobretudo tratores, tabaco e ferramentas hidráulicas. E vamos iniciar por solicitação do presidente de Honduras e uma diretriz do governador Tarso Genro um grupo de trabalho para identificar oportunidades e possibilidades de ampliação do comércio com Honduras que tem uma localização estratégica na América Central e que pode servir como porta de entrada inclusive para o mercado americano. E assista no próximo bloco. O lixo que vira energia na Copa do Mundo em Porto Alegre.